Na última sexta-feira, dia 29 de novembro, foi realizado pela CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Nova Russas, o primeiro Eventos e Negócios. O mesmo foi realizado na Praça Arthur Pereira, mais conhecida por Praça da Estação, em Nova Russas. Por lá, vários empreendimentos e empreendedores marcaram presença, expondo seus trabalhos de artesanatos e produtos. Muitos desses empreendedores iniciaram suas atividades com artesanato há alguns anos atrás, mas outros iniciaram em meio à pandemia, como foi o caso da Adriana, que tinha outra atividade como renda antes da pandemia. Eu inventei esse negócio de artesanato agora depois da pandemia, né? Aí, pra mim, não ficar parada. Qual é o trabalho que você estava exercendo antes da pandemia? Eu e meu marido, nós trabalhávamos em barraca, andando nos festejos. Em festas, né? Em festas, em eventos, né? Aí, como depois da pandemia ficou tudo difícil, aí eu inventei essas... Que eu gosto muito de artesanato, eu amo fazer as coisas de artesanato. Aí eu fui, inventei essas coisinhas pra mim, trabalhar na feira. E a senhora Eugênia Mano nos contou que usou a atividade de artesanato como terapia durante a pandemia da Covid-19. Há quanto tempo a senhora estava trabalhando com crochê? Olha, Luiz Souza, desde o início da pandemia, eu não fazia crochê, então eu passei por um... Fiquei muito impressionada, né? E tive a ideia de usar o crochê como terapia. Então, comecei a fazer panos de prato, vender... Aí tive a ideia de trabalhar com tapete, essas partes aqui, certo? Esses são os tapetes. Eu comecei do mais simples, hoje eu faço jogo de banheiro, bolsas, que são essas, viu? A presidente da SCROM, que é a Associação das Crocheteiras Nova-Russense, a Selena Silva, ela falou que o evento contribui com a economia local. É com alegria que a gente está participando desse evento aqui, promovido pela CDL, que a gente acha muito importante para o empreendedorismo, para o desenvolvimento econômico do nosso município. O empresário e diretor da CDL, Neném Lima, falou da sua expectativa de fim de ano para o início do próximo ano, que é de grande crescimento da economia local e regional. Você, como empreendedor e empresário de diferentes ramos aqui na região, qual a sua expectativa para essas vendas de fim do ano, virado início para 2022? Olha, a gente é conhecedor, sabe do problema que vem acontecendo no mundo inteiro, a questão da pandemia, mas a gente tem que ter otimismo, a gente tem que acreditar no seu potencial. E cada um lojista, cada um comerciante, acredita no seu potencial, que tudo vai dar certo. Eu tenho certeza que com essa fé, com essa determinação, é que se consegue alcançar seus objetivos. E sem sombra de dúvida, o Natal é festivo, é todo mundo querendo melhorar com a roupa, com o móvel, querem sair de casa, jantar fora no melhor ambiente. Então, eu tenho certeza que vai alavancar, e aí, vou falar aqui em relação à porcentagem, mas que vai alavancar o comércio aqui da região, principalmente Nova Uça, que é uma das cidades mais bem desenvolvidas de toda essa região aqui, do sertão de Crateus. A presidente da CDL, 13 em abril, deu um balanço positivo em relação à sua e à expectativa da diretoria da entidade no que diz respeito à realização do primeiro Eventos e Negócios em Nova Uça. Hoje é um momento muito especial para a CDL, para os diretores, para os sócios. É motivo de muita alegria, nós que estamos promovendo esse evento, Eventos e Negócios, era um desejo de longas datas da CDL, e na nossa gestão nós conseguimos realizar esse sonho, que o maior objetivo desse evento é alavancar a economia de Nova Uça. Nós acreditamos que após esse evento, as pessoas vão se sentir mais entusiasmadas para divulgar seus produtos. Muitas pessoas que produzem artesanatos, N números de segmentos estão aqui expondo, e tudo isso faz com que a nossa Nova Uça cresça, que a economia se desenvolva e que a CDL continue fazendo seu papel, que é administrar as empresas.